7 horas e 46 minutos, minha gente, chegou a hora de fazer a nossa conexão diária com a rádio Jovem Pan. João Pessoa, Daniel Lustosa e Denison Vasconcelos trazem os bastidores da política que ainda anda, claro, muito movimentado. Na verdade, está só acendendo esse aquecimento, né? Bom dia pra vocês. Pois é, a gente estava falando aqui sobre a chapa majoritária do governador João Azevedo, que avançou em alguns pontos a discussão sobre o nome que ainda resta, a candidatura ao Senado. O governador pode anunciar a qualquer momento a deputada estadual Poliana Dutra, que é do mesmo partido, o PSB, pra entrar nessa disputa. Houve um diálogo já com a deputada estadual, um entendimento em relação a isso. O governador está numa fase agora de consultar a base aliada pra só, então, anunciar se esse será o nome pra disputa ao Senado aqui pela Paraíba. A gente está trazendo detalhes sobre isso, que já houve um contato entre o governador e o presidente do Republicanos, que é o deputado federal Hugo Mota. E o próprio deputado federal não escondeu essa conversa, disse que foi consultado sim, mas que o republicano segue prestando apoio a Efraim Filho, do União Brasil. A gente está trazendo aqui detalhes também em relação a isso, que a deputada postou nas redes sociais, vamos à luta com a bandeira da Paraíba. Então, já há algumas sinalizações sobre isso, deve ter outros encontros, outros contatos entre o governador e a base aliada pra poder fazer esse anúncio e trazer um fato político pra essa terça-feira, que tem uma outra informação também muito importante, não é, Ederson? Pois é, a vinda do ex-presidente do Paraíba, ele que está há quase cinco anos sem pisar no Estado, ele que fez alguns tours pelo Nordeste no ano passado, nesse ano também deixou a Paraíba de fora, ele chega hoje ao Estado, faz um encontro pela manhã em Campina Grande com religiosos, e à tarde, a partir das cinco horas, ele encontra algumas pessoas, ele encontra, na verdade, o público dele, o público que adere a ele, no Parque do Povo, a partir das cinco da tarde. Agora, se a gente tem informações de políticos que estão tentando disputar o cargo, tentando se recolocar, tentando a reeleição, a gente tem os políticos que já estão eleitos e voltam ao trabalho hoje, voltam ao trabalho hoje, depois de um recesso longo, é que a Câmara Municipal de João Pessoa inicia hoje o segundo semestre legislativo de 2022, a sessão solene híbrida, que vai acontecer em formato presencial e remoto, será realizada a partir das nove e meia da manhã, no plenário senador Humberto Lucena, e vai contar com a presença do vice-prefeito da capital, o Léo Bezerra. Quem também retoma os trabalhos hoje é a Assembleia Legislativa do mesmo formato, formato híbrido, e aí de uma forma mais intensa, porque os deputados vão tentar, alguns vão tentar a reeleição. É isso, Charles, até mais. Até mais, bom trabalho para vocês, obrigado pela participação conosco. Bom rápido intervalo, volto já com as...